Depois de 15 anos, o Instituto de Saúde dos Servidores Públicos Municipais, mais conhecido como ISA, deixa de existir por ordem do Ministério Público. A justificativa seria a Constituição incompatível com as leis de órgãos públicos. A entidade foi criada em 2002 para oferecer assistência médica e hospitalar a trabalhadores ativos e inativos, bem como a dependentes e pensionistas. A partir de agora, os serviços que eram prestados pelo ISA serão realizados pelo Sindicato da Categoria. Com relação às mudanças que acontecem no ISA, quem vai esclarecer um pouco para a gente é o secretário de Administração, o Luiz Fernando Alfredo. Luiz, o que muda no ISA? Jonas, na verdade o ISA foi considerado uma instituição nem pública e nem privada. E com isso, para atender a legalidade, nós tivemos que extingui-lo. No entanto, todas aquelas pessoas que eram habilitadas no ISA para exames, internações, eles não perderam nada porque nós fizemos um convênio com o sindicato e o sindicato assumirá todos os benefícios que o ISA concedia sem que aqueles beneficiados que irão ao sindicato precisem se sindicalizar. Então, continuará da mesma maneira, só que será administrado pelo sindicato. Nenhum benefício será retirado dos servidores nesse sentido. E é verdade que há um projeto para mudar o estatuto do servidor? Bem, de acordo com a Constituição, com essa situação brasileira quanto ao ajuste fiscal, qualquer instituição pública precisa rever os seus conceitos, ressignificar uma série de coisas porque nós estamos numa situação de crise da arrecadação caindo e as despesas aumentando. As despesas são fixas, a arrecadação se não produz. Então, nós estamos buscando uma alternativa para que façamos, modernizemos o nosso estatuto de servidor público não tirando nenhum direito daqueles servidores que estão hoje no município, contratados, ou melhor, concursados e nem daqueles que estão na lista de concursos para serem chamados. Agora, a partir dos novos concursos, alguns direitos que estão consagrados nesse estatuto 2673 não serão repassados aos demais servidores novatos depois do seu concurso. E como fica a LIDAP, a lei de incentivo à disciplina do servidor? Não, isso aí vai continuar da mesma maneira, foi um erro técnico, nós tivemos que mandar para a Câmara para consertar, né? E aqueles que perderam nesse íntere, eles serão repostos dos dias que não gozaram. Ok, Luiz, muito obrigado por suas informações e por todos os seus esclarecimentos. Jonas Loureiro para o Jornal Cidade. Muito obrigado, Jonas. Como você viu na entrevista, o mais importante para os servidores públicos municipais é a manutenção de todos os direitos e benefícios que eram oferecidos pelo ISA até o momento. Obrigado.